Galera, eu tô no Parque Ibirapuera, hoje é segunda-feira, 11h, meio-dia, você não tem carteira assinada não, pai, fazendo patins no meio-dia, pai! A melhor missão é a network, diga aí! Não, mas no Parque Ibirapuera, pai! Tem que amar muito o que faz pra poder sair de casa no pleno meio-dia, pegar o sol e fazer um cardio, diga aí! Diga aí, é barril dobrado, né, pai! Deixa eu falar pra tu, pai, hoje, qual que é a principal dor do Toguro que você falou aí? Está nos principais lugares no mundo, está nos principais acessos Camarote Tudo, não é nem só camarote Bolangaroso, Olimpíadas É... Tem influência na cidade, não só em São Paulo, mas no Brasil Brasil, bunda, é isso, galera Galera, eu postei um vídeo, como isso, Stories, onde eu quero pessoas que me conectam com lugares, com pessoas Por isso que eu peguei o apartamento, cobertura, por isso que eu tô aqui, por isso que eu tô treinando Porque eu quero me conectar com ambientes diferentes, pessoas diferentes, acessos diferentes Quero estar em Roland Garros, quero estar nas Olimpíadas, eu não tive oportunidade, eu não recebi meu e-mail Quero estar na Mercedes Cup, Mônaco, Fórmula 1 Só que existem empresas que podem te levar isso, existem pessoas que podem me levar isso E eu tô na busca desses acessos Eu tô na busca desses... Tudo bom? Oi! Tudo bom, bota tudo na foto Vamos lá Vamos ler aí, galera, isso aqui é renalto ou não, eu tô meio do vídeo, é isso aí Vocês são de onde, pai? Belém Ela é de sotaque diferente, colombiana Ela é colombiana Como é que acham a colombiana aí, pai? Faz doutorado na minha cidade Pô, aí fisgou a colombiana, pai, vambora, hein? Como é que eu consigo acessar essas pessoas, essas empresas, essas personalidades, esses projetos, né? Porque eu tô muito escondido Sou o teu guro, galera Não consigo ir em algum lugar Existem acessos técnicos e corporativos Olha lá, o cara conheceu, não tem lugar que eu não vou que a galera não... Você é famoso, miserável É, bota isso na cabeça, independente de qualquer lugar do mundo, entendeu? A internet tá aí pra todo mundo E qual que é o plano, pai? Tem que ter um plano, né? Tem que ir pra guerra com plano Ir pra guerra sem plano... São Paulo já tá dizendo tudo, né? São Paulo é o próprio plano Vim pra cá, pra São Paulo, é o pólo do centro do universo, você Aqui, galera Você vê, eu moro... Eu vou citar em São Paulo, eu vou citar no Japão, Tóquio É tipo assim, galera, além disso É... Zona Leste Eu tava muito afastado disso aqui, de conectividade De pessoas ao meu lado De pessoas que tem potencial de ser um sócio, meu Hoje Aqui tem muito sócio de tecnologia Sócio de tecnologia, né? Às vezes esse cara tá sentado aqui Ele trabalha na IBM Que tem um Google Que vai pro TikTok e por aí vai Hoje a Mansão Maromba tá muito infiltrada no TikTok e Kawai Então às vezes você fala Pô, YouTube, YouTube, YouTube A galera, YouTube não me deu atenção Não conseguiu um gerente de YouTube Não consegui fazer parcerias dentro do YouTube O TikTok e o Kawai já me deu atenção Já ouviu minha dor E a gente tá fazendo um tele-Kawai lá dentro Eles roubaram todas as contas, fakes E fizeram a conta do Kawai Mansão Maromba Então a gente tá negociando com o Kawai e o TikTok Então hoje eu consigo ser um ator Do tele-Kawai E era a proposta do Shorts lá atrás Mas eu não consegui ir pra frente com isso Então eu tô indo nos... No caminho onde ninguém tá indo Vambora, pai Pegou meu contato? Peguei Depois você dá um salve lá Vambora, tamo junto É caro esses patins aí? Não, barato, não é nem meu Peguei emprestado de um amigo meu daqui de São Paulo O meu tá lá em Salvador Tá certinho, pai E o Chulapa? Tô bom, pai? Tem que trocar de meia Duas ou três vezes na semana, entendeu? Porque se não a parada pega Pega, pai Mas aqui todo mundo tem um lave-seca, entendeu? Botando um lave-seca É isso, é isso, é isso A galera gosta de lavanderia aqui Inclusive eu lavei meu tênis hoje na lavanderia Eu tô tendo um lifestyle que eu não tinha Que eu não tenho E é isso que eu quero Mudança Mudança Pra eu obter objetivos diferentes Metas diferentes Eu preciso de mudança Então eu fui pra Pra onde eu fui, Fábio? Joinville Conectei com o dono da Horsepower Maior energético Um dos maiores energéticos do Brasil Quero conhecer a fábrica dele Então hoje a gente tem uma fábrica Eu troquei network com alguém Que tem uma fábrica Ele me abriu as portas Eu não abro porta pra quem é fabricante Mas você tá junto Então eu tô aqui, Fábio De coração aberto Pra evoluir Mais um vídeo aí Repetindo Que eu quero evolução Eu quero minha coroa E Cardiozinho no Ibirapuera Aí, ó Tô fazendo três quilômetros A batidinha é bem tranquila Vou ali comprar meu alimento Naquele mercado De play E vou fazer no meu card Vambora Pega a visão dessa obra Que a gente tá na velocidade Da luz, hein, galera Aqui serão dois galpões Teoricamente, de princípio Eu vou utilizar Pra colocar os meus carros Pra fazer conteúdo Com os meus carros Tem uma garagem, né Pra poder Fazer esse conteúdo aí Com os carros antigos, né Mas Futuramente A hora que a gente desligar Direito social Aqui será Alugado, né Ah, creio eu Que na região, né Dá pra gente alugar Esse Esse espaço aqui Por dois, três, quatro mil Somente esse espaço aqui Que ele ficou um espaço Razoavelmente Grande, mano Dá pra fazer uma fabriquinha Dá pra fazer uma Uma igreja Dá pra fazer Mano, muita coisa Essa é uma das partes Essa era uma casa Onde eu derrubei Essa era uma casa Em frente da minha casa Olha que legal Eu moro aqui E a gente derrubou a casa Pra poder construir Né Então Derrubamos essa Construiu esse subterrâneo Construiu essa parte acima também Que também dá pra alugar Como galpão Ó Aqui dá pra pegar esse valor aí Dois, três Dois e meio Não sei, é o futuro, né Isso tá aqui Meu Comprei, tá pago Obra sendo paga Olha a evolução Dessa obra em meses, tá Olha a evolução Dessa obra em meses, tá Olha a evolução disso aqui, mano Não vejo a hora De terminar isso aqui Poder juntar meu dinheiro Né Pra fazer outras coisas Investir nas minhas fábricas E tudo mais Então um andar Dois andares E essa parte aqui É pras casinhas de aluguel Olha a visão Opa Aqui as casinhas de aluguel Que eu quero montar São três Em cada andar Então serão Três na frente Três casas aqui Mais três casas em cima Da onde as outras três Vão subir por essa escada aqui Bora, pai Cadê o Marcos, nosso pedreiro? O negócio tá tudo lindo, hein Tá, rapaz Quem diria que aqui ia dar tudo isso, hein É, mano Oi? A casinha daquele tamanzinho Você viu, né, pai Vambora, vamos ver Ah, foi É aqui Pra você me entregar, meu filho Não é ali embaixo, não Vem, vou pegar essa tela Olha isso aí Olha só o espaço que deu Caraca, filha Estou florescendo Estou construindo na minha quebrada Na minha comunidade Pega a visão disso Tchau 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 Tchau